E aí, jovens! Tudo bem? Hoje a gente vai ver fatoração, mais precisamente, fator comum e evidência. Vamos lá? Bora pro vídeo! Bom, pessoas, pra começar, vamos ver o que significa fator comum e evidência, certo? Bom, fator é cada pedacinho da multiplicação. Por exemplo, aqui, 7 vezes 3 é igual a 21. Ok? 7 é um fator, 3 é outro fator e o 21 é o produto, ok? Lembra, o produto é o resultado da multiplicação, certo? Agora, continuando aqui, comum é que está em cada termo, ok? E em evidência que a gente vai mostrar. Evidenciar é mostrar, certo? Então, vamos lá. 5x mais 12xy menos 3xz. Primeiro de tudo, a gente pega os números que a gente tem aqui, 5, 12 e 3, nesse caso, e a gente faz o MDC, ok? Nesse caso, o MDC entre 5, 12 e 3 é 1, ok? Se você não sabe fazer MDC, clica aqui, que tem um vídeo que eu mostro pra você, certo? Então, vamos aqui. Já que o MDC é 1, a gente passa pra próxima parte. Vê o que que tem comum neste, neste e neste termo, ok? Bom, se vocês olharem aqui, ó, aqui a gente tem um x, aqui também tem um x, e aqui também tem um x. Ou seja, o nosso fator, que é, ó, 5 vezes x, 12 vezes x vezes y e 3 vezes x vezes z, tudo multiplicando, são todos fatores. O fator que é comum, ou seja, que está nos três, é o x. Então, a gente vai colocar ele em evidência. O que que é colocar em evidência? Colocar ele pra frente, mostrar, certo? Então, vai ficar x, pontinho, ou seja, multiplica, abre parêntese, parênteses, a gente vai colocar o que falta aqui, ó. O que que sobrou aqui no primeiro termo? 5, né? Mais, aqui sobrou 12, ó. E o y também, ó, 12y. Menos 3z. 3z, ok? Então, fatorar esse polinômio por fator comum em evidência, o resultado vai ser este cara bonito aqui, certo? Anota aí. Bom, pessoas, agora a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Percebam que 9, 15 e 3 aqui, o MDC vai dar diferente de 1. E que algumas letras, olha só, tem um expoente 2, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever isso aqui, só que no lugar da letra ao quadrado, a gente vai escrever ela vezes ela mesma, ok? Então, x vezes y vezes y, pois y vezes y é a mesma coisa que y ao quadrado, menos 15, que multiplica x vezes x, vezes y, que já estava ali, mais 3xy, ok? Agora, a gente faz o MDC entre 9, 15 e 3, que está aqui, certo? Depois de fazer o MDC, a gente pega cada numerozinho daqui, ó, 9, 15 e 3 e divide pelo MDC. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 é igual. Bom, o nosso MDC é 3, então o nosso fator comum vai ser 3 e agora a gente vai olhar a letra também, ok? X aqui, x aqui e x aqui. Logo, 3x por enquanto é o nosso fator comum. Mas percebam que além do x, a gente tem y aqui, y aqui e y aqui, certo? Bom, y, 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 aqui também temos o y como fator comum. Bom, aqui agora tem y, aqui não, já não dá. Aqui tem x e aqui não tem. Como o fator comum tem que estar nos três termos, aqui não vai mais ter nenhum fator comum. Então, multiplica, abre parênteses, vamos lá. 9 dividido por 3 deu 3, então aqui 3y menos, o 15 por 3 deu 5, então aqui é 5x, mais 3 por 3, 1. E não tem nenhuma letra para a gente colocar aqui, fecha o parênteses, ok? Anote aí. Bom, pessoas, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquela curtidinha, ativar o sininho e se inscrever no canal. Beleza? Grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus